Oi, cancerianos! Vamos lá para a leitura semanal de vocês. É para quem tem só Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Câncer. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom, Câncer? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro, tá bom? Que eu estou lançando hoje também. Tá, Câncer? Pode ser que não seja para você, nem toda leitura ela vai ressoar, tá? Sete de pergaminhos aqui. Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral. Rapidinho aqui, deixa eu ver aqui com o negócio aqui no celular. Não sei se eu enfiei o negócio não. Aqui, achei. Tá? Ó, gente, tem live mais tarde, tá? Live para leituras pessoais por R$20 ou R$24, tá bom? Então, se você quiser fazer uma leitura comigo pessoal, eu só aparecer na live, tá? 5h30 da taxa. Vai lá na aba de comunidade, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com Tarô Acástico. Guerra das Rosas. Vocês de rosas, né? Encontro Destinado. Rede Chaves. Rainha de Chaves. Lindo passarinho. Ai, câncer. Ai, câncer. Não sai daí, calma, calma, calma. Câncer, olha só. Tá um pouco parecido com a leitura de Capricórnio que fiz semana passada. Câncer, tem alguma pessoa... Aqui é muito forte o romance. Tem alguma pessoa aqui que... Que você gosta, que está começando um relacionamento com alguém, ou está firmando um relacionamento com alguém. E o universo está falando para você tirar essa... Ou vai começar, tá? E aqui é um relacionamento sério. E você vai ficar sobrando aqui. Aqui está muito forte o encontro destinado em Guerra das Rosas. Que você vai ficar literalmente esperando essa pessoa terminar esse relacionamento. Porque você vai botar na tua cabeça que esse relacionamento é só um kármicozinho. E essa pessoa está sendo preparada para ficar com você no futuro. O universo está falando, pelo amor de Deus, câncer. Sai disso, câncer. Sai disso. Não é, não. Aqui é uma coisa sólida. Aqui você vai passar o resto da vida esperando essa pessoa terminar achando que é um relacionamento kármico. O resto da vida. O cara está falando até de uma... A briga entre a emoção e a razão com o encontro destinado. Estou aqui esperando de telespectador. Literalmente telespectador. E a vida passando. Aqui é muito forte o relacionamento novo. Então vai se firmar agora. Está namorando um tempo. Vai se casar agora. Mas só que é uma coisa sólida. Aqui não é uma coisa que vai terminar daqui a um ano a um. Aqui claramente é uma espera eterna. Você esperando a pessoa terminar uma coisa kármica para ficar com você. Quer dizer, não tem jeito de eu câncer assim. Está difícil essas leituras assim. Essa leitura muita gente não vai ver. Essas leituras assim não... Então vamos logo para o oráculo. Comunidade. Comunidade faz um monte de gente. Ninho do... Olha o que é invertido. O grande fortuna invertido. Ninho do passarinho fala até de uma construção de uma casa. Uma pessoa que está aqui. Tem uma pessoa que vai casar mesmo. Vai casar e vai morar junto. Mas aqui é uma coisa muito sólida. Não vai acabar amanhã não. E se acabar, nós não vamos ficar juntos. Está muito forte isso aqui. Vamos lá para o Kip. A carta da casa. Alguém vai casar aqui. Alguém vai casar. Vai casar mesmo. Mais uma. Carta da carta e o desespero. Você vai receber até um convite de casamento. Câncer. Desespero com uma mensagem. Uma carta. Vai ser... Algum de vocês vai receber até um convite de casamento. Ai meu Deus do céu. Tem um desespero. Acaba de desespero ali. Ai meu Deus do céu. Alguns de vocês estavam achando que estavam prestes a ficar com a pessoa. A pessoa vai aparecer com outra. E não... Esquece a pessoa, Câncer. Esquece a pessoa. Essa carta foi de uma pessoa solteira. Uma mulher solteira. Vou tirar aqui o gai. É só o fundo do baralho. Para não ficar muita informação. Reflexão. Reflexão. Ilusão. Auto examinação. E distorção. Uma distorção da realidade. Câncer. Isso aqui vai acontecer. Para um monte de vocês ainda que estão se iludindo. E a ilusão... Não faz com você. Câncer não merece isso não. O universo não ia fazer isso com você. E a ilusão é tão grande que se a pessoa aparecer namorando outra pessoa. Casando. Você ainda acha que é só um cármico que vai terminar para ficar com você no futuro. Aqui já saiu carta de ilusão. Já perda embaixo. Eu estava aqui embaixo. Perda. Aqui ó. Perda. 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 Tristeza. E ressurreição. Ressurreição. Olha só que está embaixo. Deixa eu tapar aqui o corpo da menina. Final de inverno. Essa carta fala que é o final de uma tristeza. Então muitos de vocês estavam achando que estava perto de se reconectar com a pessoa. A pessoa apareceu casada, namorando. Sério. Bem. Bem. Fim de inverno pode falar de fim de uma solidão. Uma tristeza. Aí não. É pum. O sol invertido. O sol invertido pode falar de insucesso. E você não está vendo as coisas da forma clara. Câncer não faz isso com você, câncer. Não faz isso com você. Não faz isso com você. O mundo com a força que é uma pessoa que não aceita uma finalização de um ciclo. Vai ficar esperando a pessoa terminar. Vai desperdiçar a sua existência, câncer. Você vai desperdiçar a sua existência. E não tem coisa mais desagradável. Eu acho isso extremamente desagradável. Já parou para pensar se você aí está vendo esse vídeo só por acaso estar casado com alguém legal e tal? Você até parou para perceber que tem uma pessoa esperando a pessoa terminar com você? Para ficar com a pessoa? Olha só. Aqui claramente um telespectador. Força comum é uma pessoa que não está aceitando. Está segurando a finalização de um ciclo. Tem que acontecer. A morte. Finalizações. A torre. Aí a casa vai cair. Aqui vai ser uma informação. Algum dia você vai receber um convite de casamento. Que bizarro. A torre é uma coisa repentina. A casa caindo. Uma coisa muito repentina. Vai vir por terra. Vai te pegar de surpresa. O mago faz de materializar. Essa pessoa está até vendo casa para morar. Tudo vai se mudar para outro lugar. On track. Essa pessoa vai até morar longe. Com essa pessoa. Ai, gente. O rei de copa e o rei da mão tem amor aqui. Ama a pessoa que está. Ama muito. Mundo com a força. Rainha de espada e nove de ouro. Aqui. Vamos lá para o tarot. Muita. Nove de paus com sete de copa. Aqui vai te pegar de surpresa. Você vai ficar sem saber. Nem sem entender nada. Carro com quadro de copa. Uma coisa que eu pensei que fosse andar. Não vai andar. Aí você vai passar a existência inteira. Gente, algum de vocês ainda acreditam nessa porcaria de chama gêmea. Parem de acreditar em chama gêmea, gente. Não existe chama gêmea. Você não é metade de alma de ninguém. Você não é amarrado a ninguém. Aqui está muito forte uma pessoa. Alguns de vocês acreditam nisso. Então, vão continuar esperando a pessoa. Vai ferrar com a tua jornada nessa existência. Você vai ficar sozinha, câncer. Você não merece. Quatro de copa com carro. Aqui é uma coisa que... Aqui é um avanço que não acontece. Te dá esse desânimo com o quatro de copa. A cara dele aqui. Cara, desânimo. Doi de espada fala de negação. Não aceita. Não aceita. E essa pessoa está de costa para você. Essa pessoa nem procura você. Não está nem aí. De costa. Muitos de vocês vão receber até um convite de casamento dessa pessoa. Algum de vocês estava achando que é um namorinho. E que vai terminar a pessoa vai casar. Ah, Fela, pode ser que termine. Não vai terminar, gente. Mesmo se terminar, não vai ficar com você. Vocês que estão falando aqui. Não é mais para essa pessoa estar na tua vida. Era destinado a vocês se encontrarem. Mas não é para permanecer, não. Rei de copa com cavaleiro de pau. Não vai ser para você se jogar para um novo. Dois de ouro com enforcado. Dois de ouro com enforcado. Vai passar a sua existência toda, vai passar a sua existência toda, ver essa pessoa feliz, casado, formando família, tendo filho e você esperando a pessoa. Nove de copa, nossa senhora. Rei de pau com a rainha de espada, com a roda da fortuna. O que isso quer dizer? Tem duas pessoas aqui. Três de paus. O diabo com o louco. Rapidinho, gente. O louco é uma nova jornada. Diabo com três de paus. Aqui é isso aí. Aqui é uma obsessão. O texto fala assim, está na hora de agir, mas eu estou parada com o diabo aqui. O diabo fala de obsessão. De o louco é uma nova jornada. Está complicada a situação. As de espada. E o dois de copas. A espada fala de você aceitar a verdade. Dois de copas. Aqui não é uma coisinha carna. Essa pessoa não é mais para estar na tua vida, câncer. Eu tive um despertar espiritual com essa pessoa. Eu conheço a pessoa há anos. Eu conheci na minha juventude. Se você tem reencontrado essa pessoa nessa vida, foi destinado. É uma conexão de alma sua. Só que não é para ficar. Por mais que você conheça essa pessoa desde criança. Não é para ficar. É porque você tinha alguma lição para aprender com essa conexão. Provavelmente. Você não está aprendendo. Muitos de vocês estão presos em uma conexão que vocês gostam há muito tempo. É porque tem lição para aprender. Não é porque é para ficar na sua vida. Algum de vocês, por exemplo, qual é a lição que você tem que aprender? Que chama a gêmea. Não existe. Porque muitos de vocês estão presos em essa conexão. Porque acredita que chama a gêmea. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa. Porque você não está aprendendo isso. Algum de vocês. Não aceita a verdade. Não aceita a verdade. Não quer aceitar. E vai ficar, continuar gostando. É por isso que você não está aprendendo agora. Essa pessoa há muito tempo. A espada é com dor de copas. Com torre. Torre. Acabou. Não tem conexão aqui. Acabou. A conexão de vocês acabou. Acabou. Ele tem... Falei, ele. Tem conexão com outra pessoa agora aqui. Mais uma aqui. Ai, meu Deus do céu. O câncer. Cavaleiro de copas. Com estrela. O que esse cavaleiro de copas está aí? Estrela fala de esperança. Dez de pausa. Ai, gente. É isso aí. Essa é espera eterna. Cavaleiro de copas. Oferecimento de amor. Você acaba falando de um peso. Esse cavaleiro de copas que eu estou esperando vir e vai passar a vida inteira, a existência inteira esperando essa pessoa vir. Mas vai chegar uma hora que você vai cansar. Só que quando você cansar, se você ficar insistindo, cansa. Quando você cansar, você já gerou um monte de carma para você. Aí você vai ficar sozinha. Vai ficar nem com essa pessoa aqui, nem com ninguém. Que deixou a vida passar sem desgrudar disso aqui. Se a gente espalha, fala de você pegar teu barco e ir embora. Um mago, para finalizar aqui. Inverteu. Força invertida. Fala para você soltar isso. O doutor de pausa fala de você planejar. Planejamento, né? Sete de espada. Fala de auto-sabotagem. Oito de copas. Não precisa ir embora. É uma pessoa que não quer interagir com você, inclusive. Não está afim. Não está afim. Mais uma. Para finalizar o tarot. Oito de ouro com a imperatriz. O que mais? O que é oito de ouro com a imperatriz? O mundo com o cavaleiro de ouro. Rei de ouro. Algum de vocês estava achando que tinha até uma missão divina com essa pessoa. Ia trabalhar. Assim, complicado. O mundo é finalização de ciclos importantes com o cavaleiro de ouro. O cavaleiro de ouro fala de você andar na realidade. Ô, câncer. Eu não sei nem se alguém vai ver essa leitura. Porque, assim... Vamos tirar aqui o Crystal Intentions. Aqui, claramente, esperando... Passar a vida em todas. Esperando a pessoa terminar o relacionamento com a carne. A vida inteira. Quero uma carta só, universo. Meu Deus do céu. Uma carta só, universo. Só cai duas cartas, tá vendo? Fala aqui de parceria. Número dois. Número três. Pronto. O que? Número cinquenta e três? Deixa eu ver aqui. Ai, rapidinho, gente. Número trinta e sete, eu acho. Rapidinho. Celestite. Dá uma pausa aqui pra achar que é um negócio. Achei. Celestita. Eu aqueço, vejo, percebo e entendo as mensagens do divino. Melhorar as habilidades de comunicação espiritual. Interceptar sinais e símbolos. Experimente conexões com os anjos e guias espirituais. Sinta serenidade e calma. Aqui tá claramente dizendo que você não tá ouvindo o seu intuição. Claramente. Ficou muito claro pra mim. Perceba e entenda as mensagens do divino. Você não tá entendendo. Você tá interpretando tudo errado. Muita gente interpreta a intuição de uma forma totalmente errada, tá, gente? Você toma muito cuidado com isso. Câncer. É assim. Essas leituras, assim, pra um grupo de vocês é muito recorrente. Não vai ter muita visualização. É... É muito complicada a leitura, assim. E... Às vezes eu fico até cansada de ficar falando a mesma coisa, sabia, gente? Assim, mas... Você tá aqui... Vou dar aquele sermão, como eu sempre dou. Eu fico varrendo aqui no YouTube. Eu vejo muito lugar falando de conexões lindas. Que estão pra vir, que a pessoa te ama, tal, 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 tal. Tem muita gente se iludindo no YouTube, câncer. Tem muita gente se iludindo. As pessoas não querem ver a verdade, não aceitam a verdade. Eu posso tirar aqui algumas de vocês várias vezes. Não vai aceitar. E o universo quer te levar pra um caminho de felicidade. Aqui só tem tristeza. Um dia vocês vão desperdiçar a existência inteira esperando essa pessoa. E aí a pessoa não vai vir. Mesmo se fosse programado, o universo não ia deixar. Porque ficar esperando a pessoa vir pra tua vida? Pelo amor de Deus. E aqui, claramente, não tem... Se a pessoa ficar solteira o resto da vida, vocês não ficam junto também. Sai disso aqui. Sai pro novo. Sai pro novo, câncer. Aparece pra fazer uma leitura comigo na live. Mais tarde tem. Pra resolver essa questão de uma vez por todas. Tá bom, câncer? Se cuida. Por favor, sai disso aqui. Não espera nada daqui. Acabou. Essa pessoa vai viver a vida. Vai construir a família. E vida que segue. Tá bom? Então é isso. Veja outro vídeo que tá sendo lançado hoje. Eu não sei se é pro mesmo grupo. A leitura bônus. Eu nem fiz ainda. E mais tarde tem live. Se quiser aparecer, você pode ver se vai sair isso aqui. E resolver isso aqui. Tá bom, câncer? Então é isso. Beijo.